E agora, na pista, Valentino Rossi e Cafu. Depois do susto do Cafu, todos apostos para a chegada do Valentino Rossi. E claro que o papo que rola é sobre a temporada da MotoGP. Falando de 2014, a sua moto está muito mais acertada para o Valentino. O que mudou as modificações da moto de 2013 para 2014? Não houve grandes modificações, mas a gente tentou melhorar a freada. A maior dificuldade é sempre a freada nas curvas. Mudamos um pouco o garfo, a roda dianteira e o câmbio. Agora temos também um câmbio manual. Enfim, pequenas coisas que no final fazem muita diferença. Eu tenho a mesma idade que você, 35 anos. Já sinto que está um pouco difícil com jovens de 20 anos e 25 anos. Como você está lidando com novos talentos, Bradley Smith, tanto Marques, todos jovens você tendo que suar. É difícil sim, mas nosso esporte não é como o futebol. Não existe tanta diferença entre um piloto de 35 anos e outro de 22, porque a gente não depende tanto do físico. Mas todos eles são fortes e estão aí. Por exemplo, o Marques, ele é muito bom, muito bom. Para os fãs de Valentino, um alívio. Ele ainda tem chão pela frente na MotoGP. Mais três anos? De 2014, 15 e 16. Oh, bravo! E o Cafu, já recuperado do tombo, inventa de propor uma revanche de 94, quando o Brasil derrotou a Itália na final da Copa do Mundo. Agora ele com a moto, ele vai ter revanche. Ele vai ter 20, tá com a não, em pista? Voluntieri, voluntieri, vai ver. É o inseguro que 20, Itália. É só um pretexto para brincar na pista. Aí é lógico, não tem para ninguém. Não dá para não parar com vocês, não tem jeito. É mais um prazer de estar com vocês aqui, de estar dando uma volta nessa pista aí. Eu acho que isso é o que vale. Está do lado do ídolo de alguém que você tanto gosta. O Valentino ainda enche a bola do adversário. Diz que o desempenho dele poderia ser melhor se a pista fosse mais larga. Até que enfim, até que enfim, o cara é inteligente. Essa não é a pista para mim. E aí aparece a salvação do Cafu. Agora o terreno é dele. Valentino até que faz um gol, mas acaba se rendendo. Melhor na moto, melhor na moto. Menor fatiga, menor fatiga. Calma, é muito fácil. Seja o melhor naquilo que você faz. Então você na pista, você é o melhor. Fora da pista, no campo, deixa comigo.